As eleições no país aconteceram no ano de 2020, no mês de novembro. Para se fazer uma eleição é preciso também uma campanha eleitoral. Depois que se passa a campanha, os candidatos têm que prestar conta daquilo que se gastou durante a campanha. A gente vai conversar agora com o prefeito Aldo Júlio, que teve as suas contas aprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral, que vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Rolinde Moura viveu esse transtorno aqui durante o mandato inteiro. É devido a erros na prestação de conta do ex-prefeito. Você viu o transtorno que foi para essa cidade. A cidade teve vários prejuízos com o sai prefeito, entra prefeito e virou aquela bagunça. Então, quando a gente foi para a campanha, nós sabíamos que tinha que fazer essa prestação de conta e eu determinei. Você sabe que o político vai pedir voto, ele vai fazer campanha. E eu determinei que a nossa equipe de coordenação da campanha, que a equipe foi coordenada pelo Edson Bavaresco e pela doutora Michele. O Edson empresário, a Michele advogada e eu determinei que fizesse tudo como manda a lei, a legislação eleitoral, para que a gente não tivesse esse transtorno na prestação de conta e que o município não viesse a ser penalizado, de repente, com o erro de prestação de conta do prefeito eleito. A gente entendia naquele momento que nós ganhávamos a eleição, os números de pesquisa mostravam a gente na frente, mostrava favorável a nossa eleição. Então, a gente pediu para que fizesse tudo dentro do que manda a legislação e foi feito. Estamos aí com uma parceria muito boa com a sua excelência, o governo de Rondônia e o coronel Marco Rocha. Ainda ontem tivemos uma grande reunião no município de Pimenta Bueno, onde estavam reunidos 14 prefeitos, os prefeitos da 429 e também os prefeitos da Zona da Mata, reunimos com o chefe da Casa Civil. E muita coisa boa vem aí acontecer nesse ano de 2021, 2022, para os municípios de Rondônia. E Rondônia de Moura não é diferente, até porque aderimos esse apoio ao governo do Estado e o governo está abraçando a gente aqui para que nós possamos realizar nossos projetos e, dessa forma, atender os anseios da população de Rondônia de Moura, que almeja avanço, que almeja crescimento, que almeja progresso na nossa cidade. E esse é o nosso comprometimento a partir de agora, com as contas aprovadas, a gente segue com tranquilidade para poder administrar o município de Rondônia de Moura.